Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. É, gostaram? Gente, essa agora vai ser minha nova identidade visual. Boné, brinco e corrente. Gostaram? Se vocês gostaram ou não, eu já não sei. Só vou saber, né? Pelo like, né, gente? Pelo like eu vou saber se vocês gostaram. Mais uma pessoa que gostou, que tá aqui, ó. Hello! Gente, o tio veio aqui hoje. Por que você falou pra mim? A gente vai fazer o que? Fala aqui hoje. Não, é, é domingo de Páscoa. Não, deixa eu te falar Páscoa. Páscoa. Domingo de Páscoa. 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 É, conseguiu. Gente, o tio veio aqui hoje, né? Porque além de ser todo mundo de Páscoa, ele já almoçou, né? Agora são quatro da tarde. A gente vai gravar, a gente vai andar por aqui pela rua. Na Coelho Práscoa. Isso, a gente vai conhecer aqui o bairro. Porque aqui onde eu moro tem uma casa muito doida, sinistra e interessante. Deixa eu falar, tio. Ali é, acho que é coisa de móveis. Móveis. Que eu passei ali perto. De móveis? É. Gente, é uma casa muito estranha que tem aqui no nosso bairro. Misteriosa. Já foi até parar, tipo, acho que na TV. E aqui, ó, o tio tava vendo, disse que eu gostou do tio, meu cenário novo. Gente, essa aqui é a mesa nova, né? Que eu comprei pro cenário novo. Eu não sei, vai ficar aqui, ó. O problema não é nem essa mesa e nem essa mesa, gente. É isso aqui, ó. Essa buçanha. Não sei o que eu faço com isso. É a cama. Gente, é, tio. É isso que eu vim pedir pra vocês também fazerem. Mas eu acho que vai conseguir não. Botar prego na parede. Gente, aqui não entra prego. Olha só. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ligar a luz. Não entra prego nessa parede, ó. Eu furei aqui, ó. Sim, gente. Eu ia comprar um guarda-roupa novo. Mas eu sempre quis ter, né? Um cabideiro assim e tal. Como chama isso aqui? Arara. Fala arara. Não é arara, não. Arara é diferente. É como, tio? É... É... Arara... Não, eu acho que arara é aquele... Cabideiro. Cabideiro, eu não sei. Mas, enfim. Olha só que legal como é. Ela tem a parte de sapato, a parte de camisa. Mas, gente, esse negócio aqui, ó. Ele é muito fraquinho, ó. Tá vendo, ó. Não dá nem pra botar casaco, coisa assim. Você tentou colocar coisa pro prego lá? Foi o... Não, eu bati o prego. O prego, ele chega até certo ponto. Depois não passa mais. Não, você coloca um prego de aço aqui, ele pega. Ah! É. Caso é o de aço, não... E todo prego não é de aço, tio? Não. É o quê? Você pode ver que ele entorta tudo. Ah, é verdade. Ele entorta. Então, pega um de aço, que ele não entorta. É, gente. Fica a dica aí. Onde será que vende prego de aço, tipo? No... De... De posse. De posse, tá bom. Gente, eu sou muito burro pra vocês. Eu não sabia que existia prego de aço e prego normal. Aí... Por que tal a gente falar, gente? O tio é legido. Porque você é muito burro. E você não é burro? Como é que você não sabia que tem um prego lá, né? Ah, pra me prego é tudo igual, tudo ferro, sei lá. É de ferro. De ferro. E o que eu tô falando é de aço. O do aço é o que ele é mais duro, no caso. Ótimo, Elis. Você pode dar... Tá bom. Tá bom. Me perguntar. Então, gente, aqui eu vou pegar o celular pra gente levar lá, né? Porque eu ainda não sei onde é esse lugar. Deixa eu ver. É... Não, tipo, é aqui no bairro, né? Parece que eu tô fazendo uma viagem. Olha as minhas plantas que vieram parar. Essas plantas aqui, ó... É de plástico, na verdade, não. Ficava lá na escada da outra casa. Onde tá agora? Gostou? Pizinho de tarde, um solzinho gostoso. Aquele sol, né, tio? Sol gelado. Nunca vi isso. Aqui tem sol gelado. Mas, gente, o tio, lembrando, né? Ele não tá andando pra... Eu não tô fazendo ele andar no... Sabe? Se arriscando. Ele vai daqui pra casa, da casa pra cá. Sabe? Né, tio? Lógico. Não, não pode pegar, né? É... Multidão. É. Muita gente, né? Não gosta de carro, né? É, de metrô... Metrô, acho que é assim, né? Ônibus. E aí... Ônibus, outras coisas. Ônibus, né? Enfim, agora vamos procurar esse lugar. Aqui, gente, onde eu moro é bem legal porque... Apesar de ser um bairro, você sabe, bem residencial, é muito calmo. Sério, dá pra você fazer... Não acredito, gente. Não acredito, tio. O quê? A gente deu de cara com a casa. É, olha lá. Ai, gente, deu de cara com a casa. Gente, calma, pera aí. Pera aí, tio. Não, não para aqui, não. Aqui tem dono e eles não gostam. Pera aí, aqui, gente, a casa. Olha como é. Calma. Onde vai parar, tio? Aqui, ó. Aqui? Acho que não pode não, hein? Vai dar multa. Não, mas deixa olhar. Só pra olhar não vai morrer. Não, mas vai parar. Bora descer pra gente ver a casa de perto. Tem música lá dentro. Tem um velho aonde não, tio? Não é velho, não é um boneco. Ali dentro, aqui, ó. Ali, ó. Onde? Ali, ó. Cadê? Não é ali, ó. Olha lá, não tá vendo? Olha lá, olha lá. Olha lá. Não, não é um velho não. Ali, ó. Parece um cachorro morto, sei lá. Não, eu tô vendo um monte de boneco. Tem um morro. Olha lá, não tá vendo não lá. Não, não tá vendo não. Olha lá, ele tá até falando lá. Cadê? Olha lá, olha lá em cima. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, mesmo. Ai, que mesmo. Você viu? Gente, olha aí a casa como é. Olha lá em cima. Ela é muito estranha. Eu quero vir aqui de noite. Eu quero vir aqui de noite. Eu quero vir aqui. Deve ser muito bizarro, ó. Ela é coberta pro boneco, mas parece boneco do lixo, né? Tipo, boneco que ele pegou. Pra não jogar fora? Pra não ver nada, ninguém vê nada. Ele trampou tudo ali. Ah, eu não sei. Não é melhor fazer burro? Não, mas a pessoa quer ser diferente, né? Quer ser único, quer saber, quer ser estilo. Mas é um buraco muito estranho. Você achou estilo isso aí? Ah, eu achei estiloso. Ó, é estiloso. É feio, tipo... É, pode ser, né? Mas é estiloso, ó. Chama atenção. Bom, ó, o tio deu a volta, né? Pra voltar, pra eu ficar agora de cara com a casa. Olha só. É, eu acho que é mesmo, gente. Eu acho que é um depósito de, sei lá, de reciclagem. Só pode ser, porque tem muita coisa, sabe? Materiais. Ó. Dá pra ver aqui, ó, como ela é. Ela não é casa nova, assim, sabe? Porque a pessoa vai juntando, tal, vai comprando, não. Ela pegou, acho que do lixo, ou então doação, né? Olha só aqui, gente. Não, mas dá medo de brincar aqui, ó. Dá medo, ó. Bêbado. Aqui, ó, o homem saiu. Não, ele saiu, não. Eu não sei. Ele tá lá dentro. Gente, ele é muito... Ele, ele... Olá. E ele colocou... E ele colocou... Ele gritou. Gente, ele é muito... Nossa, eu queria ser amigo dele. Eu combino com ele, porque eu tô bem só doido, assim. Ele tá tomando uma cervejinha lá, com a música bem alta, gritando. Eu queria ser vizinho dele. Ele tá aí como bêbado. Enfim, bora andar mais aqui no bairro, pra te ver o que tem. Porque eu fiquei sabendo que tem um cemitério, gente. Bem perto da minha casa, um cemitério. Olha que medo. Ah, mas ainda não tem nada a ver. Nada a ver, tio. Também tenho. Você tem que ter coragem de entrar aí um de noite, sozinho? Nada a ver. Nada a ver, né? Se tiver, se te cuidar, mas não sei, é tudo fechado. Eu também, gente. Eu sou um pouco, sabe, sensível pra essas coisas. Eu escuto, às vezes eu acho... Não, se eu escutar um barulhinho assim... Qualquer coisinha, eu já acho que é fantasma, uma coisa assim, sabe? Eu sou muito medroso, eu tenho muito medo. Aqui tem tanta coisa, gente, que você não precisa de carro pra nada. Dá pra você ir a pé pra todo lugar, mercado, shopping, padaria. Farmácia, esse que é o ponto forte desse lugar, né? Que eu escolhi morar. Porque tem tudo. Não vou mais precisar de carro, apesar de que eu tô com saudade daquele carrinho. Aquele Fiat 500, né? Aquele carro... O carro de boneca, gente, né? Carro de boneca, não. Aquele carro é bonito. Chegamos, gente, no McDonald's. Olha só como tá. Lembrando, não dá mais pra entrar aqui. Eu sabia que esse daqui era o mais... O primeiro. O mais velho. Mais velho. O McDonald's. O McDonald's. O McDonald's. O McDonald's. O McDonald's. Gente, ó, esse aqui é o primeiro McDonald's da minha cidade. Que legal. Eu nunca vim aqui, é a primeira vez. Aí ele tá falando, ó, novo McDonald's Shake. Ovo maltine. Gente, quem diz que negócio é novo, gente? Como assim novo? Faz 10 anos que eu vim no McDonald's e sempre tem esse de ovo maltine. Como é que é novo? É que faz tempo e ele não... Ah, é verdade, é. Não, mas peraí, gente, faz anos que tem esse ovo maltine. Esse aqui também é novo, gente, ó. Eu acho que é novo. Esse Big Taste Turbo Queijo. Eu acho que eu ia gravar ele. E acabei não gravando. Eu acho que foi isso. Eu não lembro, né, meu tio? Fiz aí que você ia na Paulista. Só tinha Paulista? Tinha na Paulista aquela vez. É. E tinha que ser no... Dia de dia, não sei o que lá. Ah, tá. É, gente, acho que isso aqui eu ia gravar. E não gravei. Aqui, gente, nosso McFlurry. Tio, passa algo em gel, tio. Tio, pegou na mão da mulher. Ai, eu peguei não. Ele tava... Ela tava no... Gente, esse aqui é o melhor McFlurry de todos. Sério, não tem outro. É impossível. Esse aqui, tipo... É melhor que aquele lá de... Nem sei. Não, o de Beez. Não, o de Beez foi bom. O de Beez foi o McFlurry bom. Mas isso aqui, gente, é impossível. Não tem pra ninguém. Bom, gente, então estamos aqui já em casa. Tipo, tá de noite. Eu esperei dar umas... Deixa eu ver. Aqui, ó. Esperei dar umas 7 horas. Mas já são 8. Tio, daqui a pouco vai pra casa. E eu quero lá ver a casa agora, né? Essa casa estranha. Será que ela é diferente à noite? Com tudo escuro? Gente, eu não sei. Se dia em dia ela já é... Tipo, dá medo daqueles bichos, aqueles negócios tudo velhos. Imagina agora de noite. A gente vai lá só dar uma passadinha pra ver como é, pra ver como tá. E, enfim, né? Vou gravar pra vocês pra gente ver a casa. Eu quero sair do carro e ver lá de perto. Mano, é 7... Não, é 8. 8. 8 da noite. E tá vazio. Parece madrugada, né, tio? Porque não pode também, né? É que é. Não pode, né? Não deve, né? É perigoso. Mas, enfim, aqui não. Pelo menos aqui na minha cidade, gente, o negócio tá funcionando na quarentena. Porque, ó, parece madrugada. Mas é 8 da noite. Bom, gente, tio não vai descer. Vai ficar aqui no carro. Aqui a casa, gente. Bora gravar. Bora ver de perto esse negócio, ó. Caramba, é muito louco. Se bem que de noite... Eu acho que de noite não dá tanto medo quanto de dia, né? Ó. Ai, meu Deus, esse boneco. Por que essa? Ai, que susto. Passa um bisulho, sei lá, um bisulho aqui do meu lado. Porque, assim, de noite, os bichos, né, tipo, tá escuro. Dá pra ver a cara. De dia dá pra ver a sujeira deles, sabe? A cor escura, sabe? Da chuva, do tempo. Imagina se um aparece aqui gritando, hein? É levar um sujeira a correr. Ai, que medo. E olha o detalhe da parede, ó. Um monte de desenho bem legal. Deixa eu ver, ó. Aqui também. Enfim, gente. É muito louco essa casa, ó. E lá em cima, tá vendo? Na ponta, tem uns bichinhos. Ali, ó. Tá vendo, ó. De Halloween, que ele colocou lá em cima. Gente, atrás de mim tem um homem parado com um móvel. Dá pra ver, ó. Tá querendo. Eu tô com medo. Grava ele, peraí. Hello. Ai, que medo. E, gente, achamos, ó. Aqui é o cemitério. Tá vendo, ó. Bem do ladinho da casa, cheio de boneca, né? Casa, sei lá, assustadora. Tem o cemitério. Gente, é bem pertinho do outro, ó. E a gente se perdendo. Essa cidade é muito doida, gente. Esse bairro que eu moro, né? Você tá num lugar, daqui a pouco... Tá em outro. Parece que não, mas é grande aqui. É grande, ó. Aqui é o cemitério. Bom, gente. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Mataram a cidade do tio? Gente, não sei se mataram. Eu acho que sim, né? É. Tava todo mundo pedindo pra gente voltar. A gente vai fazer mais vídeos de novo. É, gente. A gente vai fazer mais vídeos. Porque, tipo assim, o tio mora na outra cidade, mas não é longe, não, né? É, ele vem aqui em 10 minutinhos. Vai rapidinho. Então, ó. Gostar do vídeo? Não esquece da curtida. Se inscreve no canal. Porque amanhã eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.